No âmbito da celebração do Dia Internacional da Mulher em Vilanculo, a Liga Feminina da Renamo neste município marchou pelas artérias da cidade como forma de incentivar mais mulheres a optar pela igualdade de direitos. Na passeada, a representante desta Liga exaltou as mulheres ao empoderamento e ainda convida as mulheres deste ponto do país, e não só, a lutar por igualdade dos direitos dentro da sociedade. Nós mulheres, mães, esposas, irmãs, companheiras de luta, não nos curvamos ao fracasso, pois dia após dia lutamos sim para o nosso forte e vital empoderamento. A educação no país é a base de sua estabilidade. Em Moçambique, tudo é contrário. O governo no poder introduziu as suas políticas, passagens automáticas, rácio-professor e alunos iguais a 100 alunos por professor, Erros nos manuais, crianças aurelentos sentados no chão e sujeitas a todo tipo de doenças. Caros convidados, tomaremos o poder fortes, unidas, coesas, sobretudo para conseguirmos ultrapassar as barreiras que nós enfrentamos. A nossa causa é a luta contra a exploração, opressão, discriminação, a exclusão, a violência, o assédio sexual que todas as mulheres ainda sofrem no lar, na escola, no trabalho, nos meios de transporte coletivo, ruas públicas e demais. E tudo isso se agrava quando a mulher é pessoa portadora de deficiência. Esta bela causa defende em suma a igualdade entre o homem e a mulher, defende que se implemente o direito igual de oportunidades para que ela conquiste mais e melhor o seu espaço. Ainda falando do Dia Internacional da Mulher, a representante da Liga Feminina da RENAMO solidariza-se com as mulheres de Cabo Delgado que sofrem dos ataques terroristas. Na verdade, a mulher não precisa ter um dia específico, ter uma data pré-estabelecida para homenageá-la. Ela é atuante e vive operando horas por dia, todos os dias, deve ser homenageada. Solidarizamos-nos com a mulher de Cabo Delgado, assolada pela guerra sem rosto. A essa mulher dorme sem saber se vai acordar para o dia seguinte e é muito triste. Senhoras e senhores, falamos de mulher de hoje, olhando sobretudo da mulher em África, a mulher de nosso solo pátria, de mulher de Moçambique. Em África, ainda a mulher tem como seu principal lugar a cozinha, pilotando o fogão, a machamba, a marcação da maternidade, a cama da casa. Mais cerimônias alusivas ao Dia Internacional da Mulher decorreram em outros cantos desta cidade. Várias são as formas de transmitir o ABC aos pequeninos, podendo ser através da leitura, a contagem de números e mais outras formas. Falando em outras formas, vale a pena destacar o professor Custódio Macuaco da Escola Primária de Manus no povoado de Macunha, que viu a necessidade de introduzir novas metodologias no ensino como forma de melhorar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem aos mais novinhos. A aula prática de educação visual sobre a tecelagem começa com a busca da matéria-prima até a montagem da peça final, sendo que terminada a peça, ainda consegue se comercializar e aplicar o valor na busca de outro tipo de material. Estamos em aulas, então essa é a aula de EV e de ação visual, neste caso. Então, estamos falando da tecelagem. Para além de deixar na sala falar, o professor tem que ser criativo, tem que chamar os alunos àquilo que é a realidade. Então, nós tentamos enviabilizar este pequeno material, neste caso o junco, que nós fomos tirar ao rio. Então, as crianças foram as mesmas que foram tirar ao rio. E trazeram aqui, então deixaram o solo para secar, depois procuraram os fios e as máquinas, como vocês podem ver. Então, hoje estamos a tecer, neste caso. Além de deixar lá a tecelagem, o processo de tecer, tem que demonstrar como se tece. Então, neste caso, os alunos estão aqui a praticar. Então, o mesmo produto vão vender e vão usar o mesmo valor para comprar o material, adquirir material para a outra aula de EV. Neste caso, vão comprar guache. Então, já que aqui é difícil ter um dinheiro. Então, eu como professor, vi que além de eu chegar lá na sala e explicar o que é a tecelagem, eles mesmos vão tecer e a mesma esteira vão vender e comprar o material para a outra aula de EV. As crianças que já têm muito conhecimento sobre a tecelagem e não só, explicam um pouco sobre o processo e ainda deixam ficar uma mensagem aos outros menores. Vamos a tecer esteiras. Vamos vender para termos materiais para estudar de novo. Vou dizer que vamos na escola. Na escola aprendemos muitas coisas que, às vezes, nós não sabíamos, mas através da escola já sabíamos fazer. Sim. Gostava de chamar os amigos para estudar porque é muito bom. Outras metodologias, como o uso de material didático demonstrativo, têm sido também aplicáveis a nível da escola primária de Manusim. A situação de Cabo Delgado é preocupante para qualquer moçambicano. Nós queremos ter um país que viva em paz e, sobretudo, que a nossa população no campo tenha a estabilidade emocional necessária. Com essas perturbações, fruto da insurgência armada em Cabo Delgado, todos nós vemos as imagens na televisão extremamente preocupantes. Mas a nossa intervenção com a Providoria de Justiça é uma intervenção que não é decisiva, no sentido que nós não podemos influenciar grandemente o curso. A instituição do Estado, que tem essa responsabilidade, e essas instituições do Estado estão a se organizar para ver como é que tomam conta dessa situação o mais breve possível. Eu acredito que o nosso exército, que a nossa polícia, estão já muito preocupados com a situação e que é fundamental e importante o restabelecimento da paz. Nós vimos as imagens, são imagens que chocam a qualquer moçambicano. Então, nós solidarizamos com as famílias diretamente afetadas, mas nós queremos ver no país a paz restabelecida. Portanto, é isso que nós podemos dizer. Solidarizamos de diversas formas. Já o fizemos no passado, podemos ver como é que nós poderemos ter uma intervenção no sentido de aliviar o sofrimento das pessoas. Esse tipo de ações, sim, podemos. Mas em relação à situação política ou militar, tem que ser as instituições especializadas, tem que tomar as ações necessárias para pôr termo a esse oferimento dos nossos concidadãos da província de Cabo Delgado e também daqueles que se refugiaram em Nampula e noutras partes do país. Não acha que há paz aqui na aplicação dessas estratégias para o combate? Eu não discuto estratégias militares, nem policiais. Eu não percebo nada disso. Portanto, eu não posso dizer se há ou não falhas sobre isso. As entidades competentes são as entidades militares, policiais. Há diferentes hierarquias que olham para as questões de defesa e segurança. Creio que essas entidades estão preocupadas com a situação, estão a tomar as medidas necessárias para reverter a situação. Porque, como sabem, de algum tempo para cá, nós estamos a ter uma relativa calmia na província norte-enha de Cabo Delgado. Nós somos surpreendidos agora com estas novas incursões. Então é preciso que o Estado tome as medidas apropriadas para restabelecer a paz e para que as pessoas possam voltar às suas aldeias e possam levar a sua vida normalmente. O provedor da justiça, Isaac Chand, que visitou esta quinta-feira o Hospital Central de Maputo, com o objetivo de perceber do grau de funcionamento da maior unidade sanitária do país, disse que os gestores devem se afastar dos atos de corrupção. Portanto, as direções das unidades hospitalares têm a primeira, têm a responsabilidade primária para mobilizarem as suas equipas, para se afastarem dessas práticas, das más práticas, como cobranças ilícitas. Porque se as direções das unidades hospitalares, elas próprias, vão se envolver no combate às más práticas, então nós nunca teremos a possibilidade de eliminá-las. É um trabalho que tem que ser feito no local. O que é que o diretor do hospital faz? O que é que o diretor clínico faz? O que é que a chefe, a diretora de enfermagem faz? E como ela mobiliza as suas equipas? O dirigente saudou a iniciativa da maior unidade sanitária do país no combate ao mal. Eu, na conversa, estava a manter com a direção, tive a oportunidade de partilhar o que eu ouvi de pessoas em relação ao trabalho, os cuidados que tiveram nesse hospital central. Portanto, o combate às cobranças ilícitas é um combate de todas. Nós estimulamos, nós aconselhamos que as direções façam esse trabalho. Mas também aconselhamos que os cidadãos continuem a denunciar, para que as direções possam ter esse conhecimento, façam os inquéritos necessários, e quem tiver responsabilidade possa ser expulso do aparelho do Estado. Aí eu acho que não deve haver contemplações, porque nós temos estado a tratar dessas questões sobre as cobranças ilícitas faz bastante tempo. Então temos que continuar e temos que responsabilizar. Xande chamou ainda a atenção a um atendimento saudável para o bem dos pacientes naquela unidade sanitária. O grande problema é o atendimento. Quando eu chego ao hospital, é preciso de um conforto. Todos nós, quando procuramos os serviços de saúde, é porque qualquer coisa não está bem conosco. E aquele primeiro contato com o hospital, se esse primeiro contato for mal feito, se não for feito de modo profissional, eu até posso ficar mais doente. Mas sem encontrar o carinho necessário, o encaminhamento necessário, sem encontrar, olhar para o profissional de saúde e sentir que ele quer me acarinhar, que ele está me a dar conforto, isso cria uma outra disposição. Portanto, a questão também, como atendemos, como comunicamos com os doentes, com os seres familiares, como nos interagimos com a própria comunidade, tudo isso vai fazer desse hospital um hospital de referência. Aliás, este é um lema aqui no Hospital Central, que é juntos para um hospital melhor. Para além da fiscalização, o provedor da justiça levava consigo a mensagem sobre a responsabilidade da sua instituição.